locais. Olha que legal essa notícia. Integrantes do Moinho Cultural, projeto muito bacana lá de Corumbá, estão se preparando pra se apresentar, sabe aonde? Dubai. É! Caio Tumeleiro tá de volta, uma viagem bem longa, mas que vai ser recompensadora, digamos assim, né Caio? Dubai é bem ali, né Cleto? 13 mil quilômetros eles vão enfrentar pra chegar até lá, viu? São 15 integrantes do Instituto Moinho Cultural que fazem parte dessa comitiva, que vão representar a música brasileira lá na Expo Dubai. Os jovens levarão os visitantes lá, dessa aqui é uma das maiores feiras de exposição do mundo, pra um passeio musical pelas paisagens e a cultura regional brasileira. Os concertos, gente, serão nos dias 19 e 20 de fevereiro e essas apresentações marcarão os 200 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Esses concertos serão transmitidos pelo canal da Expo Dubai, às 5 da tarde lá pelo horário dos Emirados Árabes e às 9 da manhã pelo horário aqui de Mato Grosso do Sul, lembrando que isso nos dias 19 e 20 de fevereiro, tá? Os 15 músicos já estão em Campo Grande, eles saíram ontem aqui de Corumbá e ainda hoje vão rumo à Vitória no Espírito Santo, onde se juntam a orquestra Vale Música para 3 dias de ensaio. No dia 15, eles chegam a Dubai. Serão tomados todos os protocolos de biossegurança, tá? Inclusive esses jovens serão testados frequentemente pra saber se estão ou não com a Covid-19, né? Pra manter a integridade da saúde dessas pessoas. reforçando, viu Cleto, que essa será a primeira vez que a maioria desses jovens faz uma viagem internacional e também é a primeira vez que eles se apresentam internacionalmente. Que legal, né? Que orgulho. Boa sorte pra todos. Volto contigo. Que bacana, né, Caio? A gente que conhece tão de perto o Instituto Munho Cultural, sabe da importância desse instituto pra região, principalmente de fronteira, né? Tem toda a questão da vulnerabilidade social, então traz esperança pra essa criançada, né? de poder sonhar com algo ainda maior. Agora eu vou falar pra você, viu? Corumbá é longe, mas Dubai é logo ali. Bom trabalho aí, meu amigo, em Corumbá. Gente, vamos trazer notícias.